Isto Alexandre de Moraes precisa definir um prazo para concluir investigações e anunciar os resultados. Quando eu li essa notícia, eu falei, hum, Galvão? Diga latino. Constantino? Sentiram. Sentiram o golpe. Agora. Olá, Edu Carvalho. Melhor canal de corte do YouTube. Façam o tal do CCC. Curta, comenta e compartilhe. Você pode fazer essas três coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando, não, pessoal. Dá uma paradinha agora de um segundo e clica no joinha. É importante que você faça isso. Porque se você não fizer, inclusive, atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Alexandre de Moraes com as informações para nos perseguir. E o Alexandre de Moraes, como todo fanfarrão, é o problema de você ter que usar um soldado raso pornográfico para o trabalho sujo, ele gosta de se gabar dos seus feitos e da sua influência. Então, hoje nós temos o vazamento, a prova de que era o ator pornô que alimentava o Frota. Mas ele já tinha dito isso antes. Vale lembrar. Eu saí de lá com essa experiência que eu acabei de te falar, saí de lá coordenando a CPMI das fake news. E eu, cara, eu me sinto um privilegiado de ter iniciado o processo junto com o Alexandre de Moraes, que me chamou para a força-tarefa do STF. E a partir da minha investigação, a partir do meu depoimento para o Alexandre de Moraes, a casa caiu para o gabinete do ódio. A casa caiu para a milícia digital. Porque foi a partir daí, com muito trabalho, que nós quebramos os sigilos telefônicos, de dentro da Câmara, inclusive, com ordem judicial. E pegamos deputados, secretários, funcionários, trabalhando no gabinete do ódio, trabalhando na milícia digital. Foi a partir dali, e depois, todo o processo que nós fizemos. A Câmara não teve até hoje o discernimento, o bom senso de deixar a nossa relatora Lídice da Mata apresentar o final. Porque se ela apresenta o final, eu te falo que muita gente já está na cadeia agora. E a Câmara não deixou o seu Pacheco, o presidente do Senado, não deixou apresentar o relatório final da CPM e das fake news. Porque vai massacrar muita gente. E porque agora eles estão tentando se limpar na sujeira do outro, né? Eles estão agora falando que... Olha, o verdadeiro gabinete do ódio já choquei. Eles têm diferenças de atuação e diferença de alvo. Mas o que você passou, o que eu passei, o que outros tantos passaram... Ah, Madalena Elasco, o que você passou? Uma turba vindo te detonar com memes e apelidos nas redes sociais. Traz o que eu passei e não fico me vitimizando. O que isso tem a ver com o verdadeiro gabinete do ódio da esquerda, que tem poder de caneta suprema, que prende, que censura, que cancela passaporte de jornalista. Me diz quem da esquerda ou da tua turma, da turminha do MBL, dos isentões, quem que está pagando um preço alto na prática, para valer. Não dá para comparar uma coisa com a outra. Nunca houve gabinete do ódio, não há hierarquia, não há voz de comando, o Carluxo não manda em ninguém, é tudo orgânico, a direita bate-cabeça. Se vocês ainda participassem de grupos, vocês iam saber. Eu participo de vários e sei que é assim. Não tem verba pública, a maioria está quebrada. A maioria gasta dinheiro, tem que pagar dinheiro da física para pagar advogado. Foi desmonetizada, enquanto que o Doriana fica dando dinheiro para o MBL e companhia. Ah, tenha santa paciência, a doutora Madalene Lasco e Alexandre Fruta, claro, né? Que é a cara do MBL, aliás, o Silvio Santos arregaçou com o Danilo Gentili, né? Arregaçou. Eu não tenho nenhum problema com as escolhas sexuais de adultos. Eu tenho problema com gente enrustida, medíocre, perdedora e ressentida. Isso é um perigo, né? Porque eles querem... Eles odeiam acima de tudo os outros, eles querem destruir. E, claro, eles estão defendendo uma tirania. Eles ajudaram a colocar em curso uma ditadura no Brasil. Leandro Narlock denunciou isso em 2020. Tem alguns abrindo o olho hoje, né? Fingindo que estão abrindo o olho. Curioso como rejeitamos com toda a razão a intervenção militar. Mas toleramos a intervenção judicial. Se o sujeito tira a farda e veste uma toga mágica, a turma passa a aceitar decisões arbitrárias e que atropelam limites constitucionais. É ou não é o que vem acontecendo há quatro anos no Brasil? Agora nós temos colunista da Folha escrevendo boas colunas. A Lígia Maria. Fins sem princípios geram tirania. Os fins justificam os meios é um argumento perigoso que todo democrata deve desconfiar. Não há regime totalitário que não tenha respaldado-se nisso. Não importam os fins. Se para alcançá-los princípios democráticos são solapados pelo caminho, o destino só pode ser a tirania. É exatamente o que temos no Brasil hoje com o aval do MBL, com o aval do Estadão, do Globo e companhia. Agora é a Folha que está vazando isso por meio do furo de reportagem do Glenn Greenwald. Deixa eu conversar com você, torcedor que está aí do outro lado da tela. Olha só. Se você está buscando um lugar seguro, cheio de emoção para apostar nos seus esportes preferidos, então eu quero te apresentar a mylibert.bet. É assim mesmo, mylibert.bet. Lá você vai encontrar as melhores odds, são as melhores odds. E tem mais, quando você faz o primeiro depósito pode ganhar até R$ 500 em bônus para começar com tudo. Aposte com liberdade, sempre com segurança e transparência, o que não tem em qualquer lugar não. A mylibert é o espaço perfeito para você se divertir, claro, com aquela adrenalina das apostas esportivas. Vamos lembrar o que o Alexandre Mora dizia da Folha, porque se ele fosse coerente e tivesse coragem para valer, ele estava fechando a Folha, né? Fechar o Terça Livre é mais fácil, né? Parabenizo o jornal Folha de São Paulo pelos seus 100 anos em defesa da democracia e do Estado de Direito, sempre de maneira imparcial, transparente e respeitosa, sempre. Não é nem quase sempre. Um século de efetiva consagração da liberdade de expressão e da defesa dos direitos fundamentais. E agora, Xande? Como é que fica? É a Folha que está trazendo as conversas criminosas entre você e seus lacaios, seus vassalos, seus capangas, seus jagunços. Tudo pela caneta do Glenn. Uma das principais preocupações dos assessores de Moraes era a exigência do ministro de que bloqueasse as contas, por exemplo, do cantor gospel Davi Sasser. E aí, os caras falaram, a bruxa não tem bom senso, é partidário demais, não liga para as consequências. Todos que trabalham na mídia progressista, mais uma vez, defenderão Moraes sem ler o artigo, porque sua renda depende de nunca ofender os assinantes petistas. Mas até os próprios assessores de Moraes entenderam o quão inapropriado e perigoso isso era, ou seja, criminoso. E aí, agora, eles estão atacando o Glenn Greenwood, virou fascista na Austrália, bolsonarista já. Glenn apoiando o fascismo, quem diria? Fascistas são pessoas como você, que veneram um juiz como um deus porque ele investiga, censura, pune e aprisiona seus inimigos políticos com o devido processo legal e pior ainda, sem, aliás, o devido processo legal e acreditam fazer jornalismo, que fazer jornalismo sobre o seu líder é um crime. São prostitutas do Alexandre de Moraes, penas de aluguel. Por falar nisso, vamos resgatar o passado recente? Toffoli e Alexandre de Moraes fabricaram para si um AI-5, falou mal deles, dançou. Não é possível que em plena democracia dois juízes que não são juízes e um bombou duas vezes para a prova se comportem assim, aterrorizando a cidadania, transformando suas togas negras em capuzes de carrascos da sociedade. Parabéns, senador saltitante, por essa mensagem recente. Hoje o senhor está saltitando ao lado do Alexandre de Moraes, do Toffoli e do chefinho do Lula. Vamos resgatar um petit-pourri da turminha cara de pau? Muitos jornalistas, como você, teve o papel destacado. Vossa senhoria está cumprindo um papel que muitos no passado cumpriram. E eu tenho certeza que a democracia brasileira vai lhe agradecer no futuro. Cumprimentar o senhor presidente, senhores deputados e ao Glenn, parabenizá-lo pela vinda aqui à Câmara de Deputados. É muito importante o seu papel como jornalista, mas também a sua coragem de vir aqui à Câmara, porque não tem nada a esconder, só tem a verdade a dizer. Por isso a importância da sua presença. Agradecer ao jornalista Glenn Greenwald pela presença. Eu não tenho nenhuma dúvida das suas palavras, nenhuma. Acho que a sua história, não só de formação jurídica, mas a sua história como profissional de jornalismo, atestam a veracidade não só das suas palavras, mas do seu trabalho. Eu quero cumprimentar o presidente Glenn Greenwald pelo excelente trabalho jornalístico mundialmente conhecido, o Glenn. Jornalista Glenn, uma honra muito grande recebê-lo aqui neste momento. É muito forte, simbólica, eloquente a sua presença aqui hoje. Que cambada, meus amigos, que cambada. Vamos adiante. O Gustavo Maustach, diplomata, escreveu um texto que viralizou, teve 20 mil curtidas, muito bom, né? Uma analogia que até essa turma petista é capaz de entender. Eu quero que o meu condomínio retire o parquinho das crianças. e instale uma mesa de pôquer. Como a Assembleia está se omitindo, ou seja, recusaram, acredito, terei que agir por conta própria, já contratei o trator, vou tentar não acertar nenhuma criança. Outro dia pedi um carro emprestado ao amigo, como ele se omitiu, recusou, acredito, tive que tomá-lo à força. Pediu desconto numa loja, acredita que se omitiram, recusaram, tive que levar o produto à força. Tudo isso que eu fiz acima não foi loucura, ou por autoritarismo, ou uma defesa arbitrária dos meus próprios interesses. Eu fiz em nome do bem, do amor, da democracia, do humanismo, do iluminismo, para empurrar a história. Se houve alguma desavença, a culpa é deles, que não queriam aquilo que eu queria que eles quisessem. Aí eu tive que impor, altruisticamente, claro, a minha visão de mundo. Eles é que são autoritários e adoram me obrigar a obrigá-los a fazer as coisas do jeito certo. Espero que da próxima vez esse pessoal haja do jeito certo e de maneira livre, ou seja, a minha maneira. O mundo seria tão mais fácil se todos ignorassem seus direitos individuais e simplesmente agissem como eu quero. Essa é a síntese da mentalidade totalitária. Essa é a cara da esquerda. Essa é a cabeça de ovo da bruxa suprema. A Gazeta do Povo chamou na chincha diante de tudo isso no editorial dessa segunda. A hora dos verdadeiros democratas. Os autênticos democratas têm o dever, nesse momento, de romper a espiral do medo e denunciar o sistema abusivo instalado no STF e no TSE com fins de perseguição política pura e simples. Ah, se todo jornal no Brasil fosse como a Gazeta. Só que só a Gazeta é a Gazeta. Por isso, eu peço que assinem a Gazeta do Povo. Nós temos que apoiar quem faz esse tipo de trabalho com coerência. Desde o primeiro inquérito do fim do mundo, a Gazeta está lá denunciando os abusos. Não é hipócrita, não é seletiva, não é casuística. Parabéns, Gazeta. Tem um artigo também publicado na Gazeta hoje do Felipe Martins Pinto, inquérito das fake news, cinco anos sob sigilo, sem justificativas e conclusões. Não se desconhece o fato de ter o TSE poder de polícia, ou seja, poder de agir de forma ativa e investigar sem provocação o Ministério Público. mas ele está adotando poder que nem a polícia tem. Nem a polícia. O inquérito das fake news avançou e chegou ao posto já ocupado, um lugar cuja pouca claridade oferece espaços para especulação. e nós temos que deixar que o raio de sol traga a verdade. Eu já cansei de pedir transparência ao meu inquérito ilegal. Mostra a coletânea de tweets que o cara que espancou a mulher e foi preso coletou para a bruxa. O Tagliaferro. Detalhe, Felipe Martins, Pinto, é presidente da Federação Nacional dos Institutos de Advogados do Brasil porque a OAB não se manifesta, né? Ordem dos Advogados Bolivarianos. Aí, por falar nesses inquéritos do fim do mundo, vem a Eliane Cantanhete nos dizer no Estadão que o STF está cobrando de morais uma conclusão de inquérito das fake news tentando mediar acordo com poderes parte da sociedade e com concordância dos próprios colegas do Supremo, o ministro Alexandre de Moraes precisa definir um prazo para concluir investigações e anunciar os resultados. Quando eu li essa notícia eu falei, hum, Galvão, de Galatino, Constantino, sentiram, sentiram o golpe. Agora, vocês acham que nós vamos aceitar isso? Eu sou parte interessada, né? Tenho bastante dinheiro confiscado pelo batedor de carteira Supremo, estou com censura prévia no Brasil e passaporte cancelado esse ele pode guardar de recordação. Agora, vamos lá, é muito pouco, vocês acham que vão encerrar o inquérito logo e ficar por isso mesmo? Nós queremos não é nem um impeachment do ministro, não, a prisão dele e dos seus jagunços. Alexandre de Moraes tem que ser preso e vocês estão achando que vai acalmar a sociedade com isso? E olha, não importa nem se um Bolsonaro da vida entrar num acordo desses. De olho na política, na sobrevivência, na ineligibilidade, o povo brasileiro não é controlado sequer por Jair Bolsonaro. e o povo brasileiro que é a prisão da bruxa e dos seus jagunços. Muito obrigado pela preferência, sob censura ainda, muito obrigado e peço encarecidamente que quem quiser apoiar o meu trabalho independente, que é cá entre nós o que eu mais gosto, sem demérito a todos os outros e são vários empregadores, parceiros, mas esse é o que eu mais gosto de fazer. Sou eu e vocês direto aqui. Vá lá no rodrigoconstantino.com e considere se tornar um patrono hoje mesmo. Inscreva-se também na minha comunidade do Locos, o conteúdo disponível do que eu produzo está lá, mas de preferência para quem usa VPN, para não ficar na intranet do Xandão. E se possível, considere se tornar um membro apoiador, você recebe como recompensa por viabilizar esse trabalho independente conteúdos exclusivos como toda segunda-feira, tivemos ontem já, conversa de boteco. Quartas-feiras temos o Cigar Bar em que eu procuro responder as perguntas dos apoiadores. Então, vá lá no rodrigoconstantino.locos.com e inscreva-se, é gratuito, e se possível, torne-se um membro apoiador. É fácil. Não perca mais tempo. Acesse mylibert.bet, vou repetir, mylibert.bet. Pelo QR Code que está aí na sua tela, é o caminho mais fácil. Cadastre-se, garanta seu bônus de até 500 reais pelo primeiro depósito. É só apontar o celular pelo QR Code e o passo a passo aparece, é muito simples. A sua experiência com apostas esportivas nunca mais vai ser a mesma. Então, eu vou reforçar, é de novo, porque o QR Code é o caminho mais simples. Abra a sua conta e bora pra cima. E mais importante, na mylibert, o saque depois é rápido, via Pix, a diversão é garantida. É Brasil, é jogo, é mais fácil, é pé quente, é ponta firme. Na mylibert, você aposta e se diverte com segurança. a diversão é garantida. A diversão é garantida. A diversão é garantida.